Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Então o título, o título aí né, Bolsonaro e o cozinheiro que foi preso fez a, o cozinheiro fez a acepção de pessoa né Alfredo, mas por que que você fala no Bolsonaro e o cozinheiro que foi preso no Rio Grande do Sul? Bom, meus irmãos, o assunto da atualidade, o assunto atual dessa semana no Rio Grande do Sul pra nós é motivo de tristeza tá, agora vamos ler aqui na Bíblia o que que diz isso tá, vamos ler aqui ó Vamos ler aqui no livro de Deuteronômio Deuteronômio 16, 19 Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas Tá aqui ó, não farás acepção de pessoas E vamos ler também no Novo Testamento Romanos, Novo Testamento Romanos 2 Capítulo 11 Porque para com Deus não há acepção de pessoas Para com Deus né Bom, pessoal Bolsonaro Eu sei que Bolsonaro não teve culpa né Foi lá pra fazer a refeição nesse hotel Eu nem sei que hotel é, mas é em Bento Gonçalves A notícia deu que é Bento Gonçalves, não conhece o hotel Mas pensa bem, pro hotel Ele depois foi rejeitado ali pelo cozinheiro Saiu dele, saiu a comitiva, saiu ele, saiu toda a comitiva Foram comer em outro lugar Imagine pra cidade, que tristeza pro povo gaúcho, entendeu Ele chegar no local e o cozinheiro lá não querer fazer a comida pra ele Botou nas redes sociais, postou aquilo lá Tá Não entendendo ele que a carreira dele suja A carreira do homem suja Sujou a carreira dele Porque o homem é um presidente, tá Um homem conceituado por milhares e milhares de pessoas Milhares e milhares de brasileiros votaram no homem E o homem foi conceituado e é presidente Agora vai ser presidente Ele rejeitou o presidente da nação brasileira De milhares e milhares de brasileiros Pessoas que nem conhecem ele Admiram o Bolsonaro Então por mais que ele não gostasse do Bolsonaro Por mais que não quisesse cozinhar Entendeu Ainda que fosse um ladrão pra cozinhar Ainda que fosse um Qualquer outra pessoa Fosse um macumbeiro, um feiticeiro Mas a profissão dele é Cozinhar Entendeu Ser cozinheiro Ser cozinheiro, fazer comida Pronto Ele faz o papel dele Beleza, não importa A Bíblia diz Que se tiver o nosso inimigo Tiver com fome É pra nós dar de comer Nosso inimigo Vê que o Bolsonaro não é inimigo do cozinheiro Bolsonaro é um amigão do pessoal aí Pessoal da rua Pessoal de outro país É um camarada conhecido É um presidente Tá Pensa Ele não pensou nada disso aí Simplesmente ele não quis fazer Botou na Tem que cozinhar agora Na rede social Né Que feio gente Triste Muito triste Então é assim Esse exemplo que aconteceu Serve pra nós cristãos Não fazer excepção de pessoa Entendeu Aconteceu com o Bolsonaro Uma baita de uma luta Mas é pra nós Não fazer excepção de pessoa Nós não podemos Rejeitar as pessoas Eu li ali agora há pouco Pra Deus Não há Acepção de pessoa Porque Deus Ele não concorda com o pecado Mas ele ama o pecador Certo? Ele ama as pessoas Deus Ele ama as pessoas Então Isso aí que aconteceu É lamentável acontecer Eu creio que milhares de gaúchos Nem sabem dessa história Eu não sabia Me contaram lá na firma Daí eu fui olhar no Google Ali né E vi esse comentário Pra nós é triste Por que que é triste Porque o brasileiro Aqui Estou em geral Vamos dizer assim O brasileiro Não vou colocar só o gaúcho Eu vou colocar o Brasil Tá O Brasil hoje É um relógio É um relógio dois Vamos dizer assim Primeiro É Israel Tá Israel Tudo que está acontecendo lá em Israel O povo está de olho em Israel E segundo É o Brasil O que está acontecendo no Brasil aqui Qualquer coisinha que acontece no Brasil O povo está olhando Né Então Ficou chato isso aí né E outra coisa também Que eu conheço no sul Que eu conheço em muitos lugares Que eu fui No sul São bem recebidos Entendeu? Aqui no sul As pessoas são bem recebidos Agora por que que esse camarada Foi fazer isso? Eu não entendo isso aí Porque ele é do Lula Porque ele gosta lá do Lula Tudo bem Mas ele é cozinheiro gente Ele é cozinheiro Não tem nada a ver com o cara ruim O cara mal Ele tem que fazer a comidinha dele Ele fica quietinho E deu O resto é história Quanto mais ficar quieto Melhor é Pra ele né Certo? Então Assim ó Ficou complicado isso aí Agora tem o nome dele Ficar limpo Na história Até ele se erguer de novo Entendeu? Porque ele já tinha o nome Nesse hotel O cozinheiro do hotel tal Certo? O cozinheiro fulano de tal Imagine Ia aparecer nas redes sociais Né? O cozinheiro tal Fez comida pro Bolsonaro E foi o contrário Foi uma tragédia pra ele Foi uma tragédia Né? Além de ser preso Humilhado Só existe uma coisa Só a misericórdia de Deus Né? Quem sabe ele venha se arrepender Quem sabe ele venha entender A palavra de Deus Porque ainda chamou o homem de diabo Né? O homem é um ser humano Entendeu? É um homem que pela misericórdia de Deus Tá sempre pedindo oração Né? É perigoso isso Viu? É muito perigoso Né? Chamou o homem de diabo Se milhares de pessoas Estão orando por ele Como que ele vai ser um diabo? O Lula Que era Que fez tanta coisa ruim aí Né? O Lula O povo evangélico Estava orando por ele Eu sei Porque eu orei pelo Lula Orei pela Dilma Tá? Orei pelo país inteiro Tá? E agora? Então a gente ora por todos Nós não temos que orar Por esse cozinheiro aí Pra que Deus tenha misericórdia dele Né? E é um exemplo pra nós Pra nós não ter Não fazer Acepção de pessoas Né? Isso é Uma tragédia Alguém mais tarde Vai ficar sabendo Que o fulano de tal Fez uma acepção de pessoa É não concordou E tá, tá, tá É comigo mesmo Deus também tá falando comigo, né? Porque Deus fala Não é só com aquele que tá ouvindo Mas com A pessoa que tá Transmitindo o recado Pra As outras pessoas Né? Nós não devemos fazer Acepção de pessoas Porque Deus não faz Acepção de pessoas É Deus que perdoa É Deus que trabalha Então houve aquele Desentendimento ali, né? E houve aquelas palavras Lá nas redes sociais E o camarada se prejudicou Correto? Então nós temos que cuidar com isso É por isso Irmãos Que eu não faço acepção de Ah, igreja tal A igreja isso A igreja aquilo O irmão lá e tal Não 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 Eu nem falo Nem faço questão De falar lá Do irmão lá Da coisa lá Da igreja Não, não, não Isso não é comigo Eu só postei isso aqui Que eu falei lá Na empresa Que eu ia postar Esse vídeo sobre Mas eu já com o intuito De Falar Que não é pra fazer Acepção de pessoas Isso é perigoso Imagine É A pessoa que faz Acepção de pessoas E daqui a pouco Cai uma situação Justamente naquela Pessoa ali Fazendo acepção de pessoas Deixa Cada um vai dar conta Das suas obras Cada um vai dar conta Das suas atitudes Deixa de lado Seja fiel a Deus É Entenda o plano de Deus Olha Para certos exemplos Que acontecem na rua Que você vê Que não é bom Você vê Que não é Não é agradável A Deus E cativa Para ter uma vida Uma vida agradável Perante Deus Uma vida aceitável Perante Deus Quem sabe Lá o Bolsonaro Achou Não, não Já que o cozinheiro Não quer cozinhar Para mim aqui Não vai ter Outro cozinheiro Quem sabe Ele achou melhor assim Foi para outro lugar Foi bem recebido Quem levou a honra O outro hotel O outro O outro restaurante É sempre assim Com a desgraça Do um O outro é beneficiado É O único que me pareça O outro Não 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 vou cozinhar Botou uma mensagem lá Mas o outro lá De repente Não Vamos aqui Vamos agradar aqui Entendeu É complicado É só Jesus Só Deus Para dar sabedoria Para a gente Por isso que a gente Tem que vigiar Tem que vigiar Muito Às vezes Podemos perder Uma celebridade Em nossa casa Porque nós Não temos sabedoria Ou Se nós temos sabedoria Podemos receber Alguém Que Nós não esperamos É É assim Às vezes Chega uma pessoa Na tua casa É como um anjo Aí você Não, não Não vou receber ele Já pensou? É complicado, né? Eu já fui em casa Aí E As pessoas Não receberam muito bem Certo? Não fizeram acepção De pessoas Tinha outras Que eu não podia Nem passar na frente Como diz o outro Porque tinha inveja Olho grande Pessoas maldosas Né? De querendo tirar proveito Então eu pegava Me desviava E Ia para outro lugar Tá bom? Então, irmãos Não faça acepção De pessoas Né? Bolsonaro Enfrentou essa luta aí E eu me lembrei Do recado de Deus Que ele recebeu Que muitas lutas Iria passar Pela frente É Então Fique na paz Do Senhor Jesus Que Deus abençoe vocês Meus irmãos Amém